Diretamente, diretamente, do Guarujá Quero escutar o grito do Morrinhos Quero escutar o grito do Morrinhos Cadê o grito da solteira? Já tem hábito prostituto, é Você não conhece a novinha vengeria Os moleque da plaquete Eles são Diago e Clébio Toca o negócio aí Eu te apresento uma quebrada Quero ouvir Pode o morrinho aí Pode o morrinho aí DJ Tigre O barata que é louco Representa o meu morrinho Agora é nós Tiago e Clébio Vem DJ Tigre Eu te apresento Tiago e Clébio Eu te apresento uma quebrada Que é sempre e sempre o lazer Pode o morrinho aí Pode o morrinho aí Só tem moleque de atitude, humildade E pra você ter E aí geral Tá ligado Aê moleque Mas se você quer conhecer Pode me somar comigo Nós conversa aqui no 1 E aí Eu te apresento um lugar Para as caixas de cerveja Mas que alguém tem trabalhador Vai fazer duas festes Dez-te-feira é sagrada Quem vai, vai que na sede E vai chegar na tardezinha Doutor da mulher Só tem moleque de atitude, humildade E pra você ter E pra você ter Quero ouvir Olha o morrinho aí Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Pois não A gente me fez Pode chegar na prática Sinto feio E esta trava E um menino da lojinha E um NEME Tá duvendo Faz o sérrim e faça mal E a quebrada é chafaguete Em sua forma original Agora se tu é humano Que gosta de militaria Vou descer no lado Sincer Ai que delícia A quebrada tem estuda geral Que você ter que conhecer Para o morrinho aí E aí Só tem moleque de atitude, humildade E toda a nossa quebrada, nós, não esquece jamais Tá ligado com a saudade do país e do Tomás O barata que é louco, o meu reino é profissão Tem batido de vida aberta, escura que é sempre bom E talvez vários bates, então sempre aqui comigo Quem matou é o seu Tontônio O barata que é louco, o meu reino é o seu Tontônio Tá ligado com a Enegui, não esquece do boladão Que está sempre fechado pra gente, é o nosso parceiro cão O William tá silêncio, que já sabe como é Vira o piré com o pescoço, o que é que isso é Que tal se liga com a Enegui, eu que aqui não despaço Salve para o baiado, sendo equipe deitado O barata que é louco, o salve A ideia é essa, eu peço a liberdade E fazer milagre, eu castigo sem dó Que eu mando aquele salve pro meu parceiro menor Que é na quebrada, tem de tudo, e tu tem que conhecer Não tem vontade de atitude, humildade, me proteger Olha o moço, aê Boa satislação, segura TG Tigre Todos vocês compareceram Sabe o que eu faço pra vocês? Boa satislação, velho, de coração Obrigado pela presença, Cabral, Marquinho Agradeço por estar realizando um sonho Moleque, só solta o tambor pra fazer uma brincadeira É nóis, moleque Vem moleque Se liga, é bom viu Não deixe pra depois Joga o braço do ar e vem na dança Oi... O... E aí? Oi... E aí, geral? A sua vez Oi... Oi... E aí? E tá bom! Se ligar o papo, você sabe que eu não mindo Quem tem amigo, o porro abre a boca e dá eu E aí, que tá bom! Segura, segura Aí que está, meu grau, meu fundraising B TG Tigre Pra ir pro DVD, tá ligado? Peço a ajuda de vocês Pra agradecer a música Que fez nosso Chaggle Bill Chegar aqui hoje